Vamos para mais uma informação de grande importância para você que está iniciando e até aqueles colecionadores mais antigos porque é uma sorte grande de você encontrar este defeito de fabricação nas moedas de 25 centavos do ano 2009 da segunda família do real Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática HBP coleção convido a todos vocês a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje eu irei apresentar para todos vocês a moeda de 25 centavos do ano 2009 da segunda família do real com defeito de fabricação que faz essa moeda ser uma moeda valiosa que está sendo muito procurada pelos colecionadores nos dias atuais Aqui temos uma peça em circulação comum aqui no nosso país produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro para atender a demanda do mercado nacional e ela teve uma tiragem de 320 milhões de unidades uma tiragem muito alta por esse motivo o seu acesso é muito fácil no começo do dia a dia analise toda a sua moeda reverso como essa minha apresenta a linha legenda centavos e faz o giro no seu padrão moeda para ver se ela possui reverso invertido e reverso horizontal se a sua peça apresentou como essa minha ela é uma moeda comum e aqui no seu anverso você também tem que analisar todos os seus detalhes para que você consegue encontrar qualquer alteração no seu processo de fabricação que faz das suas moedas serem diferenciadas para colecionadores o bordo das moedas de 25 centavos da segunda família do real é serrilhado assim como essa minha peça se encontra essa aqui tanto no seu reverso quanto no seu anverso ela não tem nenhum tipo de defeito de fabricação temos aqui apenas uma base para aqueles que estão iniciando saber identificar o defeito que eu irei apresentar para todos vocês olha só que espetáculo de moeda esse defeito de fabricação é nítico tanto para as pessoas que estão iniciando até mesmo aquelas pessoas que não tem uma pretensão em colecionar moeda quando recebe essas peças de troco no começo do dia a dia a sua identificação é muito fácil porque temos aqui um efeito de batida descentralizada muito popular no mercado numismático como o efeito boné ambas parte da minha peça ela não está acunhada e no outro detalhe ela apresenta uma descentralização parte da minha moeda que não existe borda na parte superior e na parte inferior temos uma meia lua sem cunhar sendo que nas minhas moedas comum e esse detalhe ele não vai aparecer faço giro para o seu anverso no anverso aconteceu a mesma coisa ela está aqui na parte superior porque temos um alinhamento no padrão moeda por esse motivo há um deslocamento do novo anverso para o reverso meia lua na parte de cima não existe borda na parte de baixo e quando ocorre esse efeito nas moedas de 25 centavos na segunda família ela apresenta um bordo serrilhado a grande maioria das suas peças vai apresentar uma borda lisa assim como essa minha se encontra efeito diferenciado porque as moedas de 25 centavos ela já vem para a casa da moeda com o bordo serrilhado mas quando acontece esse deslocamento a grande maioria das suas moedas vai apresentar como a borda lisa dois defeitos numa só peça catalogados e diferenciado para colecionadores temos aqui a segunda edição do catálogo de moedas com erros atualizado 2021 e aqui temos a moeda de 25 centavos do ano 2001 com a meia lua bem expressiva assim como eu estou apresentando a minha e aqui há várias datas reconhecida e você também pode estar encontrando em dados que não estão aqui só que pode ter em circulação seu valor catalogado é de 150 a 250 reais esse valor são para moedas circuladas tem esse efeito aqui catalogado num valor bem expressivo de 150 até 250 reais porque a grande maioria dos colecionadores preza a colecionar efeitos raros de estar aparecendo e aqui temos um exemplo de vários e quanto maior o deslocamento na sua moeda for mais valor vai agregar na sua peça assim como essa minha se encontra o seu valor comercial nos grupos de whatsapp facebook varia de 90 até 180 reais pode ter também uma alteração tanto para mais quanto para menos é uma moeda fantástica que no começo do dia a dia ela não vai alterar em nenhum valor a não ser o seu valor facial que é de 25 centavos já para colecionadores se a sua peça apresentar este efeito boné ela tem valores diferenciados e uma moeda muito procurada e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima